Oi, maternal! Tudo bem com você? Olha como a professora está! Sem sapatos! Sabe por quê? Tem uma brincadeira muito divertida, ó! Vou precisar de um pouco de água, é para fazer com a família, tá bom? Vou jogar no chão. Sabe o que vai acontecer? Vamos fazer pegadas, olha só! Um, dois, olha que legal as minhas pegadas, olha! Vamos brincar também? Vamos? Um beijo!